E aí? Fiz essa canção em forma de amor E quando sou feliz, sei que estou Nunca vi ninguém um tantinho assim Sei gostar de quem gostar de mim Fiz essa canção pro tempo passar Como estou, só quero te abraçar Sirei do Sanches, liga a razão Pra bater feliz, meu coração Aparece que não é o seu ser Que a polizinha ainda choveu Eu te quero aqui E vi na minha vida, a vida é calor Você é viva, viva, viva E é show Vem gritar em mim Por isso não lutar em forma Por isso não lutar em forma Por isso não lutar em forma